O trabalho remoto é sempre uma coisa polêmica, né? Tem gente que gosta, gente que não gosta. Entre a gerência, a direção, a própria equipe. Eu queria saber com vocês primeiro aí o que rolou, o que motivou vocês a procurarem um trabalho remoto? Alô, oi. Bom, primeiro, bom dia aí, galera. Bom dia a todo mundo. Eu acho que, no meu caso, foi porque eu trabalho principalmente, na verdade, assim, principalmente porque eu moro em Indaiatuba. Indaiatuba é uma cidade do interior, ela fica um pouco afastada aqui de São Paulo. E o mercado no interior é um pouco complicado. Eu não quero, de forma nenhuma, desmerecer empresas do interior, mas eu estou falando especificamente do caso da minha cidade. Então, o mercado de tecnologia ali é muito limitado em alguns aspectos. Eu queria buscar alguma coisa nova, buscar alguma coisa diferente. Então, eu acabei vindo aqui para São Paulo, procurando algum emprego, procurando alguma coisa para cá. Só que eu tinha um problema. E o problema era que minha vida estava praticamente toda lá. Então, para quem não sabe, eu tenho uma filhinha pequena. E isso ia acabar se tornando um problema muito grande. Porque eu teria que, basicamente, sair da minha casa às quatro da manhã e voltar às nove da noite. Sabe-se lá por quanto tempo. Então, eu basicamente não ia acompanhar o crescimento da minha filha. Então, esse foi um dos pontos que me motivou a ir para o trabalho remoto. Uma oportunidade que eu tinha de, ao mesmo tempo, explorar outros mercados, trabalhar com pessoas fodas, em empresas bacanas, mas, ao mesmo tempo, não ter que deixar de lado a minha família, ou deixar de lado a minha esposa, a minha filha. Então, esse foi, acho que, o principal motivador para eu ter buscado o trabalho remoto. Muito bom. Você, Felipe? No meu caso, foi bastante parecido. A localização é uma coisa bastante importante. E eu também moro em Dayatuba, que é o interior de São Paulo, aqui, próximo a Campinas. Não sei se vocês conhecem. E eu, no meu caso, eu, quando eu era mais novo, eu vim estudar em São Paulo. Acabei estudando aqui, e no meio dos estudos eu acabei conseguindo um estágio, e eu fui crescendo, e fui fazendo a minha carreira aqui em São Paulo. Passei por bastante empresas aqui, mas a minha motivação era voltar a morar no interior. Era uma cidade que eu gosto, minha família estava lá, minha namorada, que hoje é minha esposa, estava lá. E era a minha motivação de voltar para lá e continuar morando lá. É um lugar que eu gosto de morar, mas não é um lugar que eu gosto de trabalhar. Eu tentei trabalhar por lá, é um ritmo diferente. Eu estava bastante acostumado com aqui, o meu network todo era daqui. E, com o tempo, eu consegui... Eu trabalhei de fretado um tempo, não gostei também. Fiquei mais ou menos uns dois anos trabalhando de fretado. Com o tempo, foi cansando. E o trabalho remoto, ele conseguiu unir esse útil ao agradável. Então, eu consegui continuar trabalhando para as empresas que eu gostava, que estavam aqui, e continuar morando onde eu gostava que era lá. Muito bom. Pessoal, só para conhecer um pouco a plateia, quem aqui faz trabalho remoto full time, o tempo todo está remoto? Tem bastante gente. Tem uma galera boa. E quem... Olha o sorriso aqui, olha o sorriso. Está crescendo, né? Quem trabalha remoto esporadicamente? Tem a possibilidade de trabalhar remoto onde trabalha hoje. E quem gostaria da possibilidade de trabalhar remoto sempre que pudesse, sempre que quisesse? Olha só, não é todo mundo que gosta, não. Mas, se não é todo mundo que gosta, vocês poderiam falar da vantagem, para tentar vender um pouco para essa galera, o porquê é bom trabalhar remoto, o que vocês ganharam com isso? É, eu acho que você falou uma coisa importante. Não é todo mundo que gosta. Não é todo mundo que se encaixa nesse tipo de trabalho. Isso é importante, porque às vezes parece que você está forçando, que falando que não, que o trabalho alocado tem que acabar, isso tem que morrer, o futuro é home office, o futuro é trabalho remoto. E não, a gente não acredita nisso. A gente simplesmente gosta de um modelo de trabalho remoto que te permite uma flexibilidade melhor. Mas acho que especificamente isso que ele falou é muito importante, porque, às vezes, você não se sente bem trabalhando na sua casa, ou você não tem, você não consegue produzir, você fica se distraindo o tempo todo, tudo te chama atenção, mais do que se você estivesse no escritório, que a gente sabe que tem distração para caramba. Então, isso é bacana levantar, sabe? Se você não se sente bem trabalhando remoto, cara, não adianta forçar a barra, não adianta, sabe? O seu lance é trabalhar alocado, isso é ok, não tem problema nisso. Mas, com relação às vantagens que você falou agora, eu acho que uma das grandes vantagens é realmente a flexibilidade. Então, você poder alternar períodos em que você é altamente produtivo com períodos em que você não é produtivo e gerenciar o seu tempo da melhor forma. Então, cara, você sabe que se você acordar às sete da manhã e começar a trabalhar, você vai ser altamente produtivo, mas que às quatro da tarde você não vai ser produtivo. Então, se você tem essa flexibilidade e trabalha remoto, você pode falar assim, não, eu vou trabalhar de manhã, vou fazer as minhas coisas, às quatro horas eu vou dar uma parada. Ah, porque às seis horas eu começo a ser produtivo de novo, eu produzo à noite, você consegue gerenciar isso melhor. É claro que há casos e casos, tem... Em alguns casos, quando você trabalha remoto, você tem que seguir o horário que a empresa faz, mas, de um modo geral, você consegue ter um certo nível de flexibilidade e se planejar melhor para fazer as coisas, sem ser aquela parada forçada. Não, eu tenho que acordar todo dia, seis da manhã, e chegar na empresa a tal hora e começar a trabalhar a tal hora, e tem hora do café, e tem hora do almoço, e tem, sabe, você quebrar um pouco essa rotina e adaptar melhor o ritmo de trabalho à sua vida, às suas necessidades também. Eu só queria fazer um adendo que trabalhar remoto não é só trabalhar de casa também. Trabalhar remoto é você trabalhar de qualquer lugar que não esteja no espaço físico que talvez o seu cliente ou sua equipe esteja. Isso que é um mindset que a gente cria às vezes, que trabalhar remoto é trabalhar em casa, de cueca, suas roupas de baixo. E não, trabalhar remoto você pode trabalhar de qualquer lugar. Tem gente que realmente, tem gente que não gosta de trabalhar remoto, não se adapta, mas existem vários níveis, tem gente que não gosta porque não vê pessoas, e isso pode ser resolvido de outra forma. Hoje em dia, me dá um sorriso todo mundo falando assim, ah, eu consigo trabalho remoto, eu posso, isso é uma coisa que era muito difícil alguns anos atrás, e hoje em dia a gente vê bastante co-works, espaços compartilhados, que você consegue continuar vendo pessoas, você consegue continuar tendo uma rotina, continuar levantando a sua cama, tomando seu café, indo para algum lugar, mas isso é uma vantagem do trabalho remoto, que é o espaço, o lugar, o tempo que você leva para se deslocar até um certo lugar. E com isso, com essa flexibilidade, você ganha, você consegue ir para um co-work, consegue ir para um escritório que é na sua própria casa, ou consegue ir para um café, para um shopping, enfim, pessoas que trabalham remoto aí, tem que ser criativas às vezes também. Trabalha em cada hora em um lugar. É, exatamente, porque até a gente que trabalha remoto, às vezes, você quer dar uma variada, sabe? Às vezes, você está, sei lá, há um mês na sua caverna, lá no buraco, no escuro, e, cara, às vezes você quer sair, ver gente, conversar com outras pessoas, a gente também não quer cavar um buraco, entrar no chão e sair nunca mais. Não é essa parada. Então, o cara que trabalha remoto, como ele falou, o cara pode trabalhar da casa dele ou trabalhar de outros lugares. E eu acho que é até saudável isso, você não trabalhar só da sua casa, você, às vezes, variar um pouco, ir para outros lugares, como ele falou, ir no café, alguma coisa assim. Acho que isso é importante para manter a sanidade mental naquilo que você está fazendo. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, porque eu falo assim, eu nunca tive um trabalho que foi realmente remoto, mas, da maneira que vocês falaram agora, eu trabalhava uma vez, eu trabalhava em uma empresa, em uma agência, e eu tive que sair da equipe para cuidar do projeto de um cliente, consideraria isso como trabalho remoto também, eu fiquei no cliente, mas uma equipe inteira de trabalho estava no escritório da empresa, não do cliente. teria essa ligação? A equipe que você trabalhava estava com você ou estava lá no cliente? Estava no... Não, eu estava no cliente, todo mundo... E a empresa estava lá na agência? Estava na agência. Você estava trabalhando remoto. Basicamente isso. Eu nunca parei pensar dessa maneira. Isso é uma coisa que... Eu tive essas duas experiências, que uma era só eu trabalhando remoto e minha equipe não. É ruim, para mim foi ruim a experiência, e eu já tive a experiência de todo mundo trabalhar remoto. E quando eu falo todo mundo, não precisa ser a empresa inteira, mas pelo menos as pessoas que trabalham com você, a sua equipe, se ela inteira for remota, é melhor. Ou se ela tiver a cultura remota, porque a pessoa pode estar na empresa, no espaço físico da empresa, ou pode estar em outro lugar, mas se todo mundo tem a cultura remota de centralizar as informações... Hoje em dia, a gente tem softwares para tudo. A gente tem software para comunicação, para a gente gerenciar o projeto, para compartilhar a tela, para fazer pair programming, se precisar, tem software para tudo. Se a empresa tiver essa cultura, não importa onde a sua equipe está, você vai conseguir trabalhar bem. Agora, se só você trabalha remoto, a equipe toda está no escritório, você... acho que deve ter pessoas aqui que podem fazer remoto uma vez por semana, talvez. Acho que vocês talvez vão concordar que o melhor dia do remoto é quando você precisa trabalhar sozinho. É o dia que você precisa ir lá, codar, fazer suas coisas, e não depender de muita gente. Você escapa das reuniões desnecessárias, e tal. e consegue codar sozinho ali. Mas, se toda a sua equipe tiver essa cultura de centralizar as informações em um lugar só, usar as ferramentas a favor, dar a comunicação entre a equipe, você pode trabalhar de onde você quiser. Só entrega aí que está tudo certo. Isso que o Montefi falou é muito importante, porque, assim, até contando a minha experiência, eu sou basicamente o único do meu time que é 100% remoto. Mas, o meu time em si, ele sabe como trabalhar com remoto. Então, eles... Porque, normalmente, as pessoas fazem remoto esporadicamente, vez ou outra, às vezes acontece, o time todo está remoto, mas eu sou o único que fica full time remoto. E isso realmente faz a diferença, cara. O cara saber lidar, e não precisa ir muito longe, sabe? Pequenas coisas, por exemplo, às vezes eu faço conferências e ligações com outras pessoas que não são do meu time e que não trabalham remotamente, e às vezes tem mais de uma pessoa na sala e o cara não muta o microfone, e o cara está no meio de uma bagunça lá, está todo mundo gritando, e você não consegue ouvir o que o cara está falando, sabe? Você não consegue ouvir o que ele está falando, você não consegue ouvir o que o outro cara está falando, porque o cara, sabe, deixou o mic aberto lá e parece que o cara está na balada, está aquela gritaria, tem negros jogando sinuca, está aquela bagunça. Então, isso às vezes atrapalha. No caso do meu time em específico, é muito bacana, porque todo mundo sabe lidar com o remoto. Então, o cara sabe a hora que ele consegue falar com você, ele sabe como se comunicar com você, as informações a gente consegue centralizar tudo, então isso é muito importante. Se você for um cara que trabalha, de repente for um único remoto, ou tiver mais pessoas remotas, mas a empresa não tiver, a empresa que eu digo é o time, as pessoas trabalham juntos, não a instituição, o Ivo ou empresa, se as pessoas não tiverem essa preocupação, aí não tem como, não consegue fluir, você vai acabar se frustrando, porque você não vai conseguir produzir, você não vai conseguir render, e aí você vai ficar naquela cabeça, você vai ficar com aquilo na cabeça. Não, eu não consigo render porque eu estou em casa, eu não consigo render porque eu estou remoto, eu não consigo render porque eu não estou lá, não sei o quê, mas, na verdade, são pequenas atitudes das pessoas que trabalham com você que acabam fazendo a diferença no dia a dia de trabalho. É, uma coisa que eu queria saber também é, você falou ali, isso da, a empresa inteira não precisa, saber trabalhar remoto, só com quem você lida diariamente, diretamente. Se tiver algum problema alguma vez, por, pela equipe, não a equipe, mas, talvez os gestores, alguém da diretoria, que não, não acredita na metodologia de trabalhar remoto, e ficava pesando, ficava, sei lá, confrontando vocês, teve alguma coisa que vocês passaram por isso? Cara, já tive uma experiência bem ruim com remoto, para falar a verdade. Eu ficava, eu não era, não trabalhava 100% remoto, eu fazia remoto algumas vezes na semana, e, quando eu estava remoto, o meu gerente, simplesmente, não acreditava que eu estava trabalhando, cara, então, o cara me ligava no Skype, de 5 em 5 minutos. Opa, e aí, tudo bem? Como é que você está? O que você está fazendo? Precisa de ajuda? Não sei o quê? Beleza, 15 minutos, mandava no Slack. Oi, e aí, precisa de ajuda? Como é que está a tarefa fatal? Como é que está? Não sei o quê. Ah, vamos fazer um hangout daqui a pouco. Aí, faz um hangout. Aí, daqui a pouco, ah, não, vamos ligar daqui a pouco. Cara, é um inferno, eu não conseguia, cara, era extremamente estressante, eu tinha vontade de, sabe, falar para o cara, desligar tudo, desligar a internet, falar, não, vou trabalhar offline aqui, porque eu não aguento mais. Então, infelizmente, acontece, cara, infelizmente acontece. tem pessoas que simplesmente não sabem lidar com isso, né? Mas, eu costumo dizer o seguinte, se você não confia num cara que você contratou para fazer o trabalho que você está pagando ele para fazer, então, acho que a primeira coisa é você não devia ter contratado esse cara, sabe? É uma boa mesmo, porque, não é porque ele está em casa e não produz, porque, se ele não trabalha, se ele não produz, tanto faz o lugar que ele vai estar, né? Se ele está em casa, vai estar no escritório, não tem como ficar olhando o monitor dele toda hora para saber o que ele está fazendo. Exatamente. E isso também não significa que ele está produzindo alguma coisa, mesmo se estiver com a tela aberta ali, com o VIN, qualquer coisa. Tem microfone aqui? Aqui na frente? Lembrando, pessoal, que vocês podem levantar a mão a qualquer hora para fazer uma pergunta, fazer um comentário. O microfone está aberto aqui. Então, gostaria de fazer uma pergunta para vocês que vai um pouco além só de pensar em codificar, mas pensar, assim, em um desenvolvedor já mais líder, um cara ali sênior, um cara que tem aquela preocupação em formar a equipe. Numa equipe presencial, isso é bem claro como funciona, esse processo de coaching, de formar pessoas numa equipe presencial. É muito fácil fazer isso. Você está ali, você percebe, o cara te procura. Eu gostaria de saber, do ponto de vista de vocês, aí na experiência de vocês, trabalhando com equipes remotas, de que forma vocês fazem esse tipo de trabalho, de coaching, de ensinar ali, de dar o caminho das pedras para um desenvolvedor menos experiente? E ferramentas também, o que vocês usam aí para fazer esse tipo de trabalho? Cara, basicamente, você vai fazer a mesma coisa, só que de forma remotamente. não é melhor, não é mais fácil, mas o trabalho remoto, você tem ganhos em várias situações, você também tem perdas. Uma coisa que eu já falei, que eu costumo falar, é que assim, sei lá, você vai viajar para fora, você tem saudade dos seus pais, você liga o Skype do seu pai, certo? Você liga o Skype dos seus pais lá, conversa com a sua esposa, com a sua namorada, enfim, você conversa lá, matou a saudade? É uma forma de matar a saudade, é um meio, mas você lá, estar lá presencial, abraçar, é outra coisa. A mesma coisa é trabalhar com pessoas, a mesma coisa é gerenciar equipes, presencial é muito melhor, isso a gente não tem o que discutir. Remotamente, é mais difícil, mas você ganha outras coisas, você ganha essa flexibilidade, você não precisa ter todo mundo aqui, então você pode ter desenvolvedores, você pode ter pessoas na sua equipe, do Brasil inteiro, do mundo inteiro, por que não? Sabe? Então, são esses tipos de outras coisas que você ganha trabalhando remoto. Ferramentas. Basicamente, são ferramentas de comunicação. Hoje em dia, a que mais usada é Slack, a gente usa Slack para centralizar a comunicação, e usa algo para fazer chamada de vídeo. Eu, particularmente, nos últimos trabalhos, usei o Zoom, que é uma ferramenta basicamente igual ao Hangout, igual ao Epirin, igual ao Skype, mas era uma ferramenta um pouco mais empresarial, ela segurava um pouco mais, porque a empresa que eu estava, a gente, eram mais de 20 colaboradores remotos. Então, o Hangout dava uma engasgada, algumas outras ferramentas dão uma engasgada, então o Zoom atendia bastante. E passar conhecimento, tem uma ferramenta que chama Screen Hero, é uma ferramenta que dá para você fazer pair programming com a pessoa. Basicamente, era isso, a gente tinha um sistema que a gente chama de horizontal, não tem a gerência, todo mundo ali se autogerencia e a equipe se ajuda. Então, vamos fazer essa nova feature, vamos fazer isso daqui, quem vai pegar? Vai pegar eu, você, então a gente vai trabalhar junto, vamos fazer um pair antes para a gente debater sobre o projeto, vamos, vamos lá. Assim, é cada um, a gente usando as ferramentas que tem disponível no mercado e fazendo a mesma coisa. A diferença é que cada um tem que estar no seu computador, bonitinho, fazendo. A cultura do remoto que eu comentei também, vamos supor, tem três pessoas que estão em uma sala e outras duas estão remotas. O ideal é que todo mundo esteja no seu computador, como se todo mundo estivesse remoto. Mesmo que você esteja ali na sala com mais três pessoas, mas se tiver alguém que está remotamente ali, vamos fazer o ambiente parecer que está todo mundo remoto. Depois, se vocês quiserem debater outra coisa que envolve só quem está aqui, aí tudo bem, vocês fazerem ali entre vocês. Mas se tiver alguém que precisa participar, que está remotamente, o ideal é que o ambiente inteiro favoreça isso. Uma coisa que eu queria acrescentar é que, na verdade, quando você fala de trabalho remoto, você está falando muito menos de técnica do que de qualquer outra coisa. Porque eu acho que independente do nível do profissional, de júnior, pleno, sênior, ninja, sei lá, Jedi, qualquer coisa assim, se o cara não tiver um pequeno senso de auto-organização e talvez um pouco de maturidade, talvez você não consiga trabalhar com esse cara. Porque o cara vai estar remoto, então o cara vai ter que ter um mínimo conjunto de habilidades para que ele consiga se organizar sem ter que ter alguém que vai chegar do lado da mesa dele, bater no ombro e falar assim, e aí, cara, e a tarefa lá, como é que está? Estamos indo? Porque isso não vai acontecer, você não consegue fazer esse tipo de interação com o remoto. Então, eu acho que vai muito menos da técnica, do nível do profissional e mais do que de como ele consegue se desenvolver em auto-organização, em comunicação, em relacionamento interpessoal, porque, por incrível que pareça, apesar de você estar remoto, você tem que trabalhar muito mais a sua comunicação interpessoal do que se você tivesse alocado. Porque, cara, quando você está alocado, você está ali, as pessoas estão te vendo. Você pode parar o cara no meio do corredor, oi, e aí, tudo bem? Como é que está? Você foi lá? Como é que foi? O fim de semana passou? Tudo bem? Quando você está remoto, não existe essa parada. Então, você, como remoto, você tem que estar disponível e você tem que conversar com as pessoas, porque eu escutei bastante essa frase, eu não lembro quem é que dizia, mas quem não é visto não é lembrado. Então, cara, se você está remoto e você é aquele cara isolado que não fala com ninguém, que não conversa com ninguém, daqui a pouco, não é que as pessoas vão te esquecer, mas você não faz parte do dia a dia dela, sabe? Nem física, nem virtualmente. Agora, virtualmente, quando você está lá e você está enchendo o saco do cara, oi, e aí, tudo bem? Como é que está? Manda um gif, manda um, sei lá, um vídeo, manda um oi, sabe? Manda nude, whatever. Alguma coisa nesse sentido. Então, você se fez presente naquele momento. Então, isso é importante. Então, eu acho que é muito mais como trabalhar o seu relacionamento com as pessoas do que tecnicamente. Porque, cara, técnica você acaba aprendendo, sabe? Você faz os hangouts, você faz o que o Montaílio falou e você aprende. A mesma forma de um cara que está começando e o cara, ah, quero ajudar num projeto open source. Cara, não vai ter ninguém ali do lado dele. O cara vai ter que se virar e se ele conseguir se auto-organizar e se gerenciar, ele vai aprender muita coisa e vai conseguir ajudar naquele projeto open source, independente do nível dele. Eu acho que é mais ou menos na mesma linha, sabe? A gente tem uma pergunta aqui na frente. Vou passar o microfone aqui. Cara, até por uma troca de experiência, eu trabalhei remoto há muito tempo. E essa maturidade que você falou aí, no meu ponto de vista, cara, a parte home, a parte onde você está, é no mínimo, acho que, uns 30% do seu sucesso. Entendeu? Que não adianta, cara, é por experiência própria, experiência de vida mesmo. Se você quer trabalhar remoto, para tirar um problema da sua... Eu digo problema entre aspas, que é um filho ou uma filha de seis anos de idade que não pode ficar o dia inteiro na escola, e você vai trabalhar remoto para cuidar da criança lá, não vai dar certo, cara. Não dá certo, porque você não tem... Uma criança de seis anos, não adianta você tentar impor, falar o papai está trabalhando, o papai... Mas, em um determinado momento da sua vida, quando você tem uma filha lá de 11 anos, que nem eu tenho, e, porra, parar o trabalho no meio do dia para explicar para ela o que que é... O que que foi essa semana? O que acontece com as plantas lá, que ela me perguntou? Fotossíntese. Cara, é uma delícia. Você fica uma hora, você pá, depois ela vai para o canto dela e você continua. Entendeu? Então, eu acho que o sucesso do... O sucesso, pelo menos 30% é o home, o que você faz no seu ambiente lá, eu concordo. Exato, cara. Eu acho que você deu um exemplo bem legal que você tem que pensar que você está trabalhando. Você não está em casa, eu posso parar a qualquer momento. A gente trabalha com programação e, apesar de ser zero e um, é um processo bem criativo. A gente está lá desenvolvendo alguma coisa e a gente está no meio de um raciocínio. É como um processo criativo. Você está ali, de repente, pá, abre a porta. Ah, não sei o quê, faz alguma coisa aqui para mim, não sei o quê. Então, assim, cada pessoa é um tipo de pessoa, obviamente. Cabe você atestar e entender como que você funciona. Eu, particularmente, hoje, acho que eu, Ramon, o nosso ideal seria a gente continuar trabalhando remoto, mas ter um escritório. A gente conseguir ter um espaço onde a gente se desloque e entre lá nesse espaço e trabalhe. Agora a gente está trabalhando. Isso é uma coisa que tem que mudar em você e tem que mudar as pessoas ao seu redor. Então, se mora a sua filha com você, se mora esposa, se mora marido, mãe, que seja, é difícil. É difícil, é uma coisa que é com o tempo que tem que ir buscando e você tem que entender como que você trabalha melhor. Mas é isso que você falou, cara. Se você não dá a prestar atenção para esse lado, é falha. Uma coisa que você falou é muito importante, cara. A motivação. Você tem que tomar muito cuidado com a motivação. Igual eu falei aqui, eu queria trabalhar remoto porque eu queria ficar mais perto da minha filha. Isso é bonito para caralho, mas tem que tomar muito cuidado, porque, veja bem, eu não estou trabalhando remoto para ficar o dia inteiro com a minha filha. Isso é uma coisa. Eu não posso, eu tenho que trabalhar. Então, a minha filha vai para a escola, vai para a creche de manhã e só volta à tarde. Eu consigo aproveitar esses intervalos de tempo entre o meu trabalho para, de repente, dar um pouco mais de atenção. Mas é justamente o que você falou. Se eu tomar essa decisão, ele falasse assim, ah, não, minha filha não precisa ir para a creche, eu vou ficar com ela o dia inteiro porque eu trabalho de casa e vai ser um sucesso. Não vai, cara. Você não vai conseguir. Vai ser um inferno a sua vida. Você não vai trabalhar. Se pá, vão te mandar embora. Então, sabe, não. Você tem que tomar muito cuidado com essa motivação. Porque, na teoria, é tudo muito bonito sempre, mas a gente sabe que, na prática, você tem que tomar cuidado com algumas coisas. Então, é igual a gente subir aqui e falar assim, não, cara, vai trabalhar remoto porque você vai ter muito tempo para ficar com a sua filha, muito tempo, não sei o quê. Vai. Você vai conseguir gerenciar melhor. Às vezes é o contrário. Mas, às vezes, você não vai ter. Entendeu? Vai ter dia que você vai começar a trabalhar às sete horas da manhã e vai parar de trabalhar às onze da noite. E aí você não vê a sua filha. Entendeu? Mas é um tipo de trabalho que te permite, em alguns momentos, ter uma maior flexibilidade do que se você tivesse que se deslocar a algum escritório, por exemplo. Você acabou de falar sobre isso. Mas, complementando um pouco, como é que vocês lidam, por exemplo, com essa questão de, às vezes, estender demais o horário? Eu estou trabalhando há cerca de seis meses com uma empresa dos Estados Unidos. Então, são várias time zones. E é muito comum eu começar oito horas da manhã e acabar dez horas da noite. Tem muita coisa para fazer, é um projeto muito grande. Então, sou só eu e minha esposa, e minha esposa tem aquela coisa de ele está trabalhando, eu não vou me intrometer. Então, eu fico bem isolado, e, às vezes, a coisa anda. E é comum mesmo. Como é que vocês lidam com isso? Às vezes, ter períodos que você precisa estar com uma carga muito grande de trabalho e, de repente, instruir as pessoas que precisa diminuir um pouquinho. Não é porque você está ali disponível que você não tem que descansar. Cara, eu vou te dar uma resposta bem sincera agora. Eu não sei muito bem lidar com isso até hoje. É complicado para caramba. Normalmente, o que eu tenho como base, hoje em dia, para saber mais ou menos a hora que eu tenho que parar, é a hora que minha filha vai dormir. Então, a minha filha vai dormir às sete e meia da noite. Então, às sete e meia da noite, eu paro o que eu estiver fazendo, coloco ela para dormir, faço um leite, a gente conta a história. e, então, eu sei que, dali para frente, o que eu estiver fazendo, eu já estou trabalhando a mais. Porque o meu mindset se acostumou a que aquele momento é o ponto final do dia do meu trabalho. Então, eu sei que, dali para frente, eu estou fazendo a mais, então, eu tento me policiar um pouco com relação a isso. Mas, às vezes, você não sabe, cara. Às vezes, você não consegue. Você tem muito trabalho para fazer, você tem um monte de coisa para entregar, a sprint está atrasada, o gerente está mandando e-mail a cada cinco minutos, e você tem que resolver, ou você está com um bug em produção e não dá para parar. E, cara, eu acho que isso é com o tempo. Você vai passar por casos em que você vai ser um workaholic, vai trabalhar 20 horas por dia, e eu acho que o próximo ciclo você vai trabalhar duas horas por dia, vai se ferrar também, e aí você vai tentar encontrar o equilíbrio. Porque isso é uma coisa muito pessoal. Tem gente que, por exemplo, o cara trabalha 12 horas e é ok, para ele esse ritmo de trabalho é bom. Ou tem cara que trabalha 6 horas e esse ritmo é bom. O cara também é produtivo, como se alguém trabalhasse 8 horas, por exemplo. Tem cara que trabalha 3, pausa, vai para a academia, faz não sei o quê, volta mais tranquilo e trabalha. Tem vários perfis. Isso é muito pessoal. Então, eu gostaria muito de te dar uma resposta clara, mas eu estou nessa batalha também. Estamos juntos. E aí, vocês estão remotos? Hoje, vocês dois trabalham remoto? Ainda, não é? Não, eu agora não. Faz uma semana, basicamente, que eu estou me deslocando para um escritório em Campinas. Desertor. Mas eu estou buscando novamente, cara. Estou buscando novamente, mas nesse primeiro momento, como o escritório era perto, era mais fácil para integrar, etc. E, de novo, eu tenho que sentir também da empresa. Se a empresa não tem a cultura remota, fica ruim para mim. Fica ruim para mim trabalhar. Então, a gente... Ou eu ajudo a empresa a criar uma cultura remota, que eu acho que eu vou conseguir, porque parte do... Como o nosso amigo ali, parte da equipe dos Estados Unidos. Então, eles já são remotos, eles só não sabem disso. Muito bom. Boa. Bem, pessoal, eu queria ter mais tempo. Muita gente levantou a mão agora no final. Não vai dar para ter mais perguntas. Então, eu queria só pedir de vocês uma super salva de palmas para o Felipe e o Ramon. Obrigado, pessoal. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti